Done. Mas temos que ter... Se calhar temos que levar dinheiro... Olha aí Sérgio. Já tem. O que é? O que é isso? O Bomber. Ei! Man, eu olhei para cima e estava a bomba. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não.